A primeira não era para você ter saído do ventre da tua mãe Era para o cordão umbilical Ter enrolado todo no pescoço, perdido o oxigênio E ter nascido morto Porque uma maldição hereditária da família, lá atrás Alguém falou, eu quero ver a mãe, eu quero ver o pai, eu quero ver a família Toda desgraçada na ruína e na tristeza Só que Deus foi lá no ventre E falou, eu tenho obra na vida do Cauã Calabai, de querem me dar candarábia Aí passa o decorrer do tempo Calabastei anarabashai A macumba é renovada Calabastei anereik, midekásia O diabo fala Vou colocar o câncer no pâncreas Calabastei anarabashai Aí Deus vai lá Toca no teu pâncreas Tira o pâncreas e coloca outro pâncreas novo Calabastei anarabashai Para tu saber que a revelação é de Deus De um ano para cá tu vem chorando a Deus E pedindo a misericórdia E falando, Deus, por que tanta humilhação? Se for mentira, me diz Mas cara, na frente de todo mundo aqui Por que que eu estou passando por isso? Aonde eu pequei? Onde eu errei? O que que eu estou fazendo de errado? Calabai, tu não está fazendo nada de errado É a fúria do diabo sobre a tua vida Porque você é especial para Deus E o diabo tem fúria sobre a tua vida Tu tem algo diferenciado do céu sobre a tua vida E o diabo falou Eu vou investir nele Que até dia 15 de dezembro Eu levo ele para ser portuga Mas se é Deus Falando na minha boca Aguarde o próximo ano que vai vir Calabashou e anará A tua casa vai ser abençoada Calabashou e anará Tu vai ter roupa Tu vai ter calçado Tu vai comprar o que você quer comprar Tu vai ser um abençoador Deus está preparando uma porta De uma oportunidade muito grande E Deus está tocando Desde a tua cabeça Até a planta dos teus pés No teu fígado Na tua medula Calabashou e anará Bababakai Deus está revestido como a gota No sangue do cordeiro Era para você sentir dores Em todo o teu corpo E o médico não descobrir Hoje Deus está repreendendo Essa retaliação do diabo E você tem visto A fúria do diabo Sobre a tua vida Quando tu está sozinho Deus manda te dizer Não tenha medo Porque a partir de hoje Deus vai colocar Uma unção diferenciada Sobre a tua vida Tu será uma talaia Diferenciada Na presença do Senhor Aguarde Porque Deus tem uma prosperidade Muito grande Para poder empregar Na tua vida Assim diz o Senhor Aleluia